Muito, 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 muito bom dia, galera, a gente tá indo pra nossa viagem Brothers Trip World 2.0 Turbo Smart Premium e, Dudu, vou te fazer uma pergunta, algumas, temos onde dormir? Não, a gente vai ver no meio do caminho. Temos o que comer? Não. Temos rumo? Sim, isso sim. Não, definido não, temos vontade, temos a garra, o brilho da juventude no coração, mas não temos por onde ir. Então, a gente vai gravar o nosso dia a dia, na verdade, esses dois dias da viagem, mas a gente vai mostrar o nosso espírito aventureiro. Tamo junto, galera, vamos acompanhando. Tamo juntas. A gente passou em três mercados, dois mercados. Não fala não, não, né? Não, não pode falar não, não estamos ganhando nada, patrocínio zero. Pior, né? Tá, a gente passou em três mercados, os três tamo fechados. Então, a dica. Primeiro ensinamento, Dudu, grava mais assim, Dudu, porque o teto não precisa ser gravado. O que que acontece? Planejem a viagem. Primeira coisa, porque senão a gente já tá passando uma fome tremenda, a gente não sabe nem se a gente vai poder comer nas próximas oito horas, então, porque tá tudo fechado, cara, é feriado. Então, planejem. Galera, nesse momento aqui a gente tá ficando pobre, duzentos reais em gasolina, e a gente acaba de ficar sem dinheiro pra viagem. Acabou tudo. Ou seja, comida esquece. Petrobras ganhando muita grana, e os manos estão cada vez mais falidos. É isso mesmo, galera. Qual vai ser o quê? Qual vai ser o quê? Nove horas da manhã, que já é quase meio-dia, nossa amiguinha aqui tá quase comendo um boi pela perna, comendo uma pizza de calabresa, e eu só olhando, né, que motorista não pode tirar a mão do volante. De bota não era olhando. Cortou com a faca ou cortou com a mão? Com a mão não tem vaca. Não tem planejamento. Tu vai comer as coisas com a mão. Em caso de emergência, acenda os faróis. Que? Não fez sentido isso. Que? Não fez sentido isso. Que? Não fez sentido isso. Não fez sentido isso. Não fez sentido isso. Vai, pessoal. Você não fez sentido isso. Não fez sentido isso. Ok, vamos lá. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, tinha um cara atrás de nós, ele não aparece mais um retrovisor, ou seja... Ele parou, ele parou, é sério, ele parou. Ou, ele não tem um saltinha para poder andar na água. Galera, olha essa pasma. Só dá para ouvir o barulho da cachoeira. Vou ligar aqui o modo aquático. Essa é a segunda, essa aqui eu acho que é a ruim. Não é a terceira? É, o rapaz ali no meio da estrada, ele falou assim ó, tem três lugares para passar com o Celta na água. Mas ele falou, com certeza você vai conseguir, porque o Celta é um carro robusto, forte, estrondoso. Nossa, meu Deus do céu. E o medo, como é que fica? E ele falou assim ó... O carro já está um pouquinho suro. O que é que tá olhando na frente, mano? Tô vendo nada. Não, não dá para ver nada, meu. As aventuras de L.E. Meu Deus. Mentalizei a Adventure. Que loucura, meu. Meu, aqui não passa. Aqui não passa o que, fião? Que saltinha, parça. Aê, nego velho. Chegamos na viagem, o saltinho é super conservado, sem estar sujo. O barulho da cafeira. Cascata da Forqueta atravessa o rio. Primeiro desafio é esse. Atravessar um riachinho. Provavelmente eu não vou gravar essa aventura, porque vai dar problema. Tranquilinho de passar. Eu dei o maior suporte para o Dudu. Que boa, de boa. O Dudu precisou muito de mim e eu não precisei dele, com certeza. Claro. E agora a gente tem uma trilhinha por ali. O Dudu falou que no Instagram era mais fácil, que era mais... Não era tão gelada a água no Instagram, que ele conseguiria fazer ali em 5 minutos a travessia. A gente já perdeu metade do dia só tentando atravessar esse riozinho aqui, mas valeu a pena. É verdade. E aí, esquerda ou direita? Tenho os dois. A vida é feita de decisões, Eduardo. Esquerda. Eduardo... Esquerda. Você está certo disso? Certo. Caminhamos aqui. Natural. O que é natural? Mais natural do que isso, só a natureza. E cá estamos. Olha que bonito. É. É. Aqui é o seu escalador Ah, escalador então Vai lá o escalador Esse tempo todo pessoal Eu falei que era por baixo Tinha uma corda pra subir Eu falei que era por baixo Em meio a selva Cara, tipo a gente chegou numa hora ali Que tipo ou era esquerda ou era direita Daí tinha um grupo falando assim Não, não é pela direita Ah, mas vamos tentar A gente foi tentar e o pessoal nos seguiu né Cara, a gente tá no auge No topo da montanha Os caras estavam tudo lá embaixo Quando viam a gente só ouviu um grito assim ó É aqui embaixo Ai meu Vai botar o galo na minha cara Daí o pessoal Eu não mandei me seguir Eu não mandei me seguir Ai meu Eu não mandei Me Eduardo Ei Ai meu Mandei Não mandei Coigüente um Amor O Os caros Mia O Tchau, tchau. Tá gelada, Dudu? Tá boa, Léo? Tá geladinha, só geladinha. Fala assim, serviço de rapel, 80 reais. Serviço de rapel, 80 reais. No final tu fala assim, ó, radical, tá? Chegamos no momento do almoço. Pizza novamente, agora de mussarela, antes foi de calabresa. Nossa, tô com muita fome, cara. Aí tamo indo pro segundo rolê. Se tomar três, fica uma. Encaixa do ar, toma, ó. E aí, Dudu? Olha esse campo, olha esse campo, muito grande, muito grande. E aí, Dudu? Muito amor. E aí, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? Obrigado.